Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O sábado é de agito em januária. O Arena Clube vai ser palco do Festival Universitário. Saiba como será este evento. Acontecerá o Festival Universitário, que será no Arena, na parte alta da cidade. A cidade começará às 22 horas, às 4, totalmente open bar, com 150 caixas de cerveja, mil litros de chope, muita música, muita gente bonita, totalmente open bar. Então, convido a todos de januária e região para prestigiar a nossa festa, todos os universitários que é feito para vocês. Então, assim, aguardo todos aqui com a gente. E os ingressos estão de segundo lote, 35 feminino e 40 masculino. E para vocês adquirirem é só estar vindo aqui no Arena, que é o nosso posto de venda. Nossa festa inicia às 22 horas. A programação começa com o Dani Carlinhos, fazendo o melhor do pop rock. Em seguida tem a dupla de Montes Claros, Maurício e Rafael Leal, que vai fazer o melhor do sertanejo. E para finalizar, uma banda aqui da nossa cidade, já bastante conhecida, que é o que fissura, que vai levantar a galera. Mais uma vez, dia 12 de novembro, Festival Universitário, vamos quebrar tudo! Malandramente! A menina inocente se envolveu com a gente para poder curtir. Vem que vem! Quero convidar todos para adquirirem seus ingressos aqui no Arena. Estamos aqui com o posto de venda. No segundo lote, 35 reais feminino e 40 reais masculino. Festa animada? Muito animada, esperando todos vocês. A festa promete!